Hoje nós estamos aqui em São Paulo, as margens da marginal do Rio Tietê, essa famosa avenida que corta aqui a cidade de São Paulo. Conhecer um pouco dessa selva de pedra, vamos também mostrar a vocês o local, o espaço religioso do homem nordestino aqui em São Paulo. Na verdade, chama-se Centro de Tradições Nordestinas. Cidade em 1991, pelo empresário José de Abreu, é hoje um local onde reúne milhares de nordestinos todos os fins de semana. Justamente aqui, onde também está um pedaço do Nordeste, onde está o Padre Cícero João Batista. O Centro de Tradições Nordestinas fica aqui. Foi nordestino, o local de encontro é aqui na maior capital nordestina do país, a cidade de São Paulo. Esse espaço aqui é um espaço bem preparado, com camarotes, com tudo, para receber shows de grande porte. Então, o local, nos fins de semana, é o local que serve refeições. Se a pessoa está aqui e quer comer uma buchada, comer uma panelada, uma tripa assada, aqui tem a carne de chá, aqui também tem. Deixa eu perguntar aqui, cidadão, você é de onde? De qual cidade? De Boa Vista, Roraima, do Norte. Boa Vista, Roraima. Ah, não, no Norte, está aqui conhecendo o Centro de Tradições. Primeira vez aqui conhecendo o Centro de Tradições. Pediram o que para almoçar? Um baião e um cabrito. Baião com cabrito. O amigo também é do lado da região norte? Sim, Roraima. Daqui de São Paulo mesmo. Aqui de São Paulo também? Araçatuba. Araçatuba. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo. Está conhecendo aqui o Centro. Primeira vez. Primeira vez. Muito boa a comida. Nós somos nordestinos. Nordestino de onde? Sergipe. Sergipe, nosso querido Sergipe. Piauí. Piauí, qual cidade? Redenção do Lugar. Sumé, Paraíba. Bena, Paraíba, lá em cima. O amigo de onde? Prata. Prata? Paraíba. Paraíba também. A senhora também é da Paraíba? Amazonense. Oh, meu Deus do céu. Lá do Amazonas, a zona norte. Minha cidade é igual palitó, só tem casa do lado. Bem pouquinho. Bem pouquinho. Como é que tem hoje de interessante aqui para ir almoçar? Rapaz, hoje nós temos aquele baião de doze, aquela buchada com mocofava, a galinha caipira. Que é tudo de bom, né? Há 25 anos fazendo esse trabalho aqui, atendendo o nosso nordestino, cearense. A cultura nordestina, a culinária nordestina, que é realmente impressionante. Tudo da Paraíba, Monteiro? Monteiro na Paraíba. Eu sou de Sertânia. Tianguá, ali no Ceará. Tianguá, lá na zona norte. Será que eu conheço? É. Eu sou do lado também. Ameia de Ceará também? Piauí. Neste momento aqui, almoçando, um belo belo e um doce com carne assada. O que tal a comida? Tá muito boa, viu? Tá de parabéns, todo mundo aí. A vida tava tão boa, pra que mandou me chamar? O corró começou a atuar e o povo começou a chegar aqui no centro da zona nordestina. E nós estamos aqui pra testemunhar tudo isso. E eu andando por aqui, vou encontrando o meu amigo Vicente, dos anos 90, um dos mais antigos barraqueiros aqui do CTN do Chapéu de Couro. É a barraca do Chapéu de Couro. Vicente, mais uma vez aqui no CTN, você que é fundador desse local aqui, você que tá assim, aqui há muitos anos. E foi um prazer te receber aqui, nesse pequeno recinto, a qual nós fazemos parte da nossa vida, da nossa história. A gente vem lá do Nordeste, pra agredir o ditado nordestino, puxando a cachorrinha, chega aqui, se habitua, se estabiliza. É muito satisfatório estar aqui recebendo o povo nordestino, ou os paulistas também, ou os estrangeiros também. Nós temos espaço para todos, oferecendo uma boa comida, uma boa qualidade, um bom atendimento, um bom sorriso, uma piada, uma alegria, porque aqui é um pedacinho do Nordeste de São Paulo, onde o Padre Cid fez a prática de namorada dele. Então nós estamos aqui, recolhendo, todos os pessoal acolhendo, para vir falar com o Padre Cid, e aqui o Padre Cid, ele é o líder. E você é de onde? Qual a cidade? Eu sou de Itauá, sertão do Ziniamun, Ceará. Meu abraço cordial e um chante abraço pra todo o pessoal de Itauá, que é considerado a cidade do bode gordo. É Itauáense, olha o que os cearense aqui, falando com todos vocês. Meu abraço e um beijo pra todos. Eu encontrei aqui quem? Maria Bonita, Maria Bonita, essa querida... Oi, Maria Bonita. É só maravilhoso. Veja o pão da piscigalista, viu? Eu beijava você até amanhã de madrugada. É que é isso, eu sou um casado comprometido, Maria Bonita, pelo amor de Deus. Lampião, o que é que vai dizer? Oxe, ele já está conformado já. Minha mulher, minha santinha, eu estou caçando ela. Maria Bonita, você está sempre alegrando o pessoal aqui no CTN. Todo domingo, você com essa alegria maravilhosa, teve na Fábio Bernardi. Você é uma pessoa muito querida aqui em São Paulo e devota do Padre Cícero. 25 anos que eu estou aqui no CTN, né? Divulgando a cultura popular brasileira, fazendo meu personagem, beijando, brincando, tirando o retrato. Isto pra mim é muito gratificante. É um presente divino, mandado pela própria natureza. E eu sou devota do meu Padre Cícero. Você é de onde? Eu sou cabra da Paraíba e de um negomeu natural. Fui criado com farinha e com catipreá. Um dia eu vim pro CTN, na fim de paquerar, mas quando cheguei aqui resolvi trabalhar. Mas eu sou de uma cidade chamada Princesa Isabelá, no sertão da Paraíba. Pertinho da terra do Ninão. É pertinho, pertinho do Itaperuá. Peruá. É pra lá um bocadinho do Itaperuá. Você vim pra cá ligar o pessoal aqui do outro domingo, junto com Maria Bonita. É, hoje eu sou celebridade. Agora amanhã eu sou portê de prédio. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você tá vindo com 17 anos, você tá andando por aqui pelo CTN? 17 anos que eu venho aqui, todo domingo. Eu e meu marido, ele tá por ali. Tá por aqui. E você gosta tudo, coleciona tudo do CTN? É, aqui do São João, no ano passado, ó. Comecei nordestino, moro aqui em São Paulo, saudade da terrinha. Tem, mas foi 42 anos que eu moro aqui, eu amo São Paulo. Sou de Pernambuco. Qual cidade? Pauaru. Eu sou filho do Piauí, mas São Paulo conte comigo enquanto eu existir, São Paulo pode contar comigo. Nordestino, baiano. E qual cidade? Quaraçu, município de Canto de Sala, região do sudoeste da Bahia. Sudoeste da Bahia. Próximo à Vitória da Conquista. Mas aqui é Paulista. Paulista, mas o sobrenome tem Bahia. Pernambuco, São José do Egito. Qual cidade? São José do Egito. São? São José do Egito. São José do Egito, e o amigo também, o amigo de hoje. Carioca. Um Carioca e um Pernambucano. Que coisa gostosa. Meu pai está com 79 viagens no Juazeiro do Norte. No Juazeiro do Norte? É. E Romaria. Todas Romarias ele está por lá. Está por lá. Sou de Tauá. Eu conheço o Tauá, eu cheguei em Tauá em 75, casa ele é com a Tauaense. Sério? Minha mulher é de Tauá, a mãe desse rapaz que está filmando aí. Maravilha, que maravilha. Eu sou de Caririassu, né? Caririassu, lá em cima da Serra de São Pedro. São São Pedro. O Juazeiro do Caririassu é visitante, sai lá de Caririassu? Sou, sou de Juazeiro do Caririassu. De Caririassu também? Caririassu também. Caririassu, olha, veja. Saudade da terrinha? Saudade e vou passear agora esse mês. O amigo aqui é de? Alagoas. Alagoas, qual cidade? Maceió. Maceió. E o amigo também? Bahia. Na Bahia, cidade? Vitória da Conquista. Bahia. Qual cidade? Ibicuí. Também, eu sou de Ibicuí. Saudadezinha da Bahia de vez em quando? Sim, aí a gente vem aqui para matar a saudade, né? É interessante, esse espaço aqui é um espaço onde o nordestino vem, ele se encontra, ele se revela, se solta, participa do show, ele dança, ele canta, ele almoça, enfim. Todo fim de semana é assim, sempre cheio e a tendência é aumentar. Por aqui passam grandes artistas, do pequeno cantor ao cantor mais famoso. Alô, CITN! Alô, São Paulo! 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 Foi importante que o padre Cícero, se vivo fosse, teria completado 172 anos de vida. E aqui, um pouco da história da nossa cidade, uma história daquela terra maravilhosa que tem cento e poucos anos e que mostrou para o Brasil e para o mundo a importância de um padre nordestino. Doutor Raimundo, é um pedaço do Juazeiro aqui em São Paulo nesse momento? Está completo, o Juazeiro é completo Não, só nós estamos aqui Então isso aqui é um documentário muito importante Que deve ficar registrado na nossa história para sempre Participando nesse momento importante para a gente do Juazeiro Norte E aqui para o povo de São Paulo, principalmente os nossos irmãos nordestinos Sim, é uma grande satisfação e um prazer assim enorme Saber que Padre Cícero entrou nessa casa, na família Abreu, através da família Abreu É assim, eu estou assim, lisonjeada também Feliz demais saber desse carinho para o Padre Cícero Então estamos aqui trazendo um pouco da história do Padre Cícero Para o rumeiro que aqui se encontra, que reside em São Paulo É muito importante esse contato, essa ligação entre Juazeiro e São Paulo Através dos Centro de Tradições Nordestinas Início era só uma semana e ali estendeu para 30 dias Ficar aqui no CTN, presenteando toda a nação nordestina aqui no São Paulo A presença do público, o público tem gostado Tem realmente admirado esse trabalho seu Fazendo essa época das fotos do Padre Cícero Ou seja, a história do Juazeiro do Norte Sem dúvida, muitas pessoas, aqueles que vieram na década de 30, 40, 50 para São Paulo Tudo vem para aqui e se identifica com essa mostra de fotografia Já vi aqui o pessoal trazendo o pessoal da cadeia de roda O pessoal já bem idoso para mostrar para o pai dele as fotos do Juazeiro do Padre Cícero Futuramente a gente esteja levando até Rio de Janeiro E tem outra possibilidade de a gente levar até a Itália A gente ainda está em negociação O resultado tem sido positivo? Oi? O resultado tem sido positivo? Muito positivo, muito positivo E quando a gente falar do Nordeste, não poderia deixar de falar também A figura ilustre do Padre Cícero Mombatista Que tem seu local cativo aqui desde 20 de outubro de 1991 Temos duas imagens do Padre Cícero Essa primeira aqui chegou em São Paulo no dia 20 de outubro de 1991 Foi inaugurada com grande pompa, com a prefeita Luísa Aronvina da época Com muitas autoridades, com o ex-prefeito Carlos Súdio de Juazeiro do Norte E uma comitiva que veio de lá para essa inauguração No meio temos a imagem lá do nosso inesquecível Frei Damião E lá na outra ponta, na nossa direita Temos lá a imagem do Padre Cícero que veio aqui em 2001 A segunda imagem que veio para casa Nós vamos conhecer esse espaço aqui Esse espaço dedicado ao Padre Cícero Também nessa capelinha montada pelo empresário Zé de Abreu Eis a noite de Cristo Todos, abrimos graças a Deus Para a vontade desse bem Vem dizer, adorar Estamos aqui, Senhor Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Música O Padre Silcio está feliz, o Frei Damião está feliz Estou vendo as imagens dele aqui na parede E agradecer de coração a acolhida A calorosa do Padre, do Parco De toda a igreja, de toda a comunidade nordestina Essa é a maior alegria que nós pudemos ter Vim aqui do Ceará, do Guazeta do Norte Da terra do Padre, de participar Desse dia tão sobrinho para a nossa cidade Para o nosso povo e para a nossa gente 25 anos depois, vendo aqui o Padre Silcio Salvacionado dentro da sua igreja A igreja do Centro Tradicional Nordestina É, isso me deixa muito emocionado Até porque, quando nós, veio a ideia De, aqui dentro do CTN, acomodar uma igreja Que pregasse as coisas que o Padre Cícero pregava E nós conseguimos grandes coisas Conseguimos até trazer o carro O Padre Cícero usava Está aqui exposto na igreja Isso me deixa muito feliz E isso eu devo também A colaboração tua E de todo o pessoal Do Nordeste Meu forte abraço a todos vocês Eu sou devoto de Padre Cícero Eu peço a Deus Peço a sua benção Esse momento é um dos mais importantes Porque a igreja aqui em Maculada Conceição Graças a você também, Mulhões Que ajudou muito a gente Nós fizemos muitos trabalhos Em prol da reabilitação do Padre Cícero E levamos até 600 mil assinaturas ao Vaticano Então hoje, a igreja católica apostólica romana Está aqui, esperando a beatificação De Padre Cícero e do nosso querido Frei Damião Aqui no CTN, aqui na igreja Nossa Senhora Maculada Conceição Nós temos uma relíquia É uma réplica do carro que o Padre Cícero usou Em 1924, lá em José do Norte E o prefeito, Arno Macedo, está conhecendo aqui Então, Raimundo, realmente é um momento importante Ver um carro parecido com o de Juazeiro do Norte Que o Padre Cícero usou naquela época Isso reflete a realidade da época A história que o Padre Cícero implementou Durante toda a sua vida E esse carro é um documentário É um documento que mostra a realidade do nosso sertão Da nossa região, do nosso sertão nordestino Por conta de tudo isso, a gente vem aqui Ao lado aqui desse carro bem conservado Aqui uma imagem maravilhosa Uma decoração importante Participar de mais desse momento festivo Do Centro de Tradição Nordestina Que rememora toda a história do Padre Cícero Nessa oportunidade Este é o Centro de Tradição Nordestina É o espaço onde os nordestinos vêm Participam, brincam, comem, se divertem E se encontram Sejam bem-vindos ao Centro de Tradição Nordestina Aqui na cidade de São Paulo Tchau Tchau Tchau